Deixe o céu simples em tuas mãos Aprender a ver com teu coração Em fase da minha vida a tua habitação Tua casa, te obedecer É minha adoração, te conhecer Minha jornada é mesmo Antes de eu ser, me chamou Pelo nome, mesmo Antes de eu ser, me chamou Pelo nome Pelo nome, mesmo Antes de eu ser Tudo que sou de volta te dou Minha vontade é ser pra sempre Filho do amor, algo da graça Voz que não cansa de adorar o rei Tudo que sou de volta te dou Minha vontade é ser pra sempre Filho do amor, algo da graça Voz que não cansa de adorar o rei Tudo que sou de volta te dou Minha vontade é ser pra sempre Filho do amor, algo da graça Voz que não cansa de adorar o rei Filho do amor, algo da graça Voz que não cansa de adorar o rei Que me salvou Que o trono desceu Pra me encontrar Que me salvou Que o trono desceu Pra me encontrar Que o trono desceu Que me salvou Que o trono desceu Que o trono desceu Que o trono desceu Que o trono desceu Obrigado.